Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos, estamos aqui falando diretamente de mais uma partida Agora estamos no Top 8 da W3 Champions Season 11 Os melhores jogadores de Warcraft 3 de todo este mundão Estamos aqui recebendo o Clean Feed, começando com o Lawlight contra Focus Lawlight na parte de baixo, jogando a cor amarela e Focus lá em cima, jogando a cor azul Vai ser o clássico, pelo visto, Demon Hunter contra Blade Master Vamos ver como é que vai desenvolver, acho que boa parte do jogo Dessa matchup aqui é definida nas decisões e como que os elfos vão querer jogar Elfo pode jogar aí de Demon Hunter tradicional com urso, mas também Pode jogar com Talons Talons vai ser uma coisa que com certeza o Focus vai ter que tomar muito cuidado Vamos ver Focus já saindo de Blade Master, pega o seu primeiro item Vai rodando aí o mapa, pega uma Gloves of Haste, vai dar uma passadinha ali no Shopping Para comprar uma Ciclid, pelo visto não E agora fica a decisão Lawlight já indo fazer o campo da Gold Mine Ele começa com Evade Olha só que spell interessante para ele minimizar os danos E quando ele voltar para a base, não tirar tanta mana das Moels Então, Focus faz o primeiro campo Tira aí o primeiro item de utilidade Poderia ser uma Ward, mas ele tirou Wind of Illusion Já vai trabalhando essa Wind Para garantir a visão Viu por ali o adversário Lawlight já gastou mana burning Na sua ilusão Deixa eu atualizar aí para o pessoal que está pedindo A Bracket Já atualizo aí o exclamação tabela, tá? Exclamação tabela estará atualizado em instantes para vocês Edit com tabela A tabela Opa, já está aí Já está aí A tabela já está aí para vocês conferirem Fechou Focus Já indo para Tier 2 A Tier 2 também está sendo puxada aí pelo Lawlight Lawlight não vai querer brincar de expansão rápida Muito bora, ele tenha feito o primeiro Primeiro campuzinho ali E já começando com o campo dos mercenários Ousado Tem um Blade Master rondando essa região Pode rolar muito roubo Ele já vai trabalhando O máximo para distanciar Para pegar esse last hit Não consegue roubar nada por enquanto o Blade Master Só que o Blade Master já vai para cima da primeira arquininha Está causando muito estrago Já consegue pegar o level 2 Já sai vazado Aí do meio Só que o grande item desse campo já parou nas mãos As mãos aí do Lawlight Resta saber Se vamos ter ursos Porque se tiver urso Esse item aí vai ser muito bom Para os elfos Focus Vida baixa Consegue fazer o deny por aqui Mas ele está tentando fugir com todas as forças Esperanças e esperanças O Blade Master consegue fugir E ele derruba ainda o Ancient of War Ali no meio Isso prejudica bastante o jogo do Lawlight Que não vai ter Ancient para proteger base Nem para fazer mais unidades nos próximos minutos Ele só vai poder contar com as próximas construções da Tier 2 Ou Ancient of Lore Ou Ancient of Wind Qual vai ser a escolha A Light Já está aí Demon Hunter Naga Ele já está Indo ali pela taverna Vai ser Demon Hunter Naga Ou vai ser alguma outra coisa Demon Hunter Beast Massa Então vai ser Talons Talons na tela para vocês Já está começando a levantar Os primeiros Ancient of Wind também A força dos jogadores está sob ataca Então esse item aí de Life Steel Não vai render muito bem não Vai ser Talons por aqui Mas já está na telinha Tenta fazer a pressão Focus está indo de Taurenzão na tela E está começando já a puxar os seus primeiros Raiders Como vocês quiserem chamar Consegue fazer uma boa Uma contestação razoável dos Talons Principalmente por ele forçar a fight Eu quero fightar aqui agora E Focus também indo para Spirit Walker Para buscar aquela neutralização mágica Que ele vai precisar por causa dos Ciclones Uh, perdão Eu tinha esquecido aqui De colocar as informações do evento Aí, agora está atualizado O Prize Pool já está em 1700 dólares Tudo isso levantado pela comunidade E a gente está no primeiro dia do Top 8 E 700 já entrando aí Nossa, brincadeira Indo para Tier 3 Fazendo os primeiros Upgrades dos Talons Preciso fazer a eliminação Ele está buscando aquele Grunt Está se aventurando demais Agora esse Demorante Vai ter que forçar o Teleporte Saindo com a vida muito baixa Será que ele consegue fazer a eliminação? Nossa, ele cancelou o auto-ataque daquele urso Cancelou o auto-ataque daquele urso Eu acho que ele vai conseguir eliminar Um Grunt acaba caindo Aí pelo Focus Mas ele conseguiu forçar o Teleporte E ainda matou uma Arqueirinha O que essas Arqueirinhas aí estão fazendo? Dando mole Três Ciclets Parallel Light Com esse Demon Hunter Ver se ele consegue pegar mais um Ou se ele compra mais um Acumulador de Ciclet E já vai conseguindo fazer um trabalho meio chato Bem insistente Para cima do Blade Master O Blade Master está zerado de mana Ele consegue sair Tenta causar o máximo de estrago possível Encontra um Talon ali preso nas redes Começa a encher muito o saco Eu tive que forçar aí A forma de Pombo Saiu cagando pelo mapa Ele estava com a vida muito baixa Lá o Light Sai correndo daí Não, ele quer forçar a briga aqui agora Ele ainda não tem o upgrade Dos Ciclones Ainda não tem o Rank 2 Os Talons Não tem o Rank Não tem o Level 3 também do Demon Hunter É uma situação bem complicada Para o Lá o Light E é um bom momento aí Para o Fox tentar puxar Ou ele não vai querer puxar Lembrando que ele comprou um Scroll Negou esse recurso aí para o Lá o Light Não quis puxar Não quis forçar aqui agora Eu acho que ele quer buscar o Level 3 Dos dois heróis Antes de brigar Já vai cruzando o mapa Lá o Light Já desbloqueou Aí Já desbloqueou O seu Ciclone E agora é o momento de fazer aquela punição Fora de posição Puxa o Tinker Tinker é um bom companheiro Dessa estratégia também Coloca Pocket Factory ali no meio Fica criando muitas distrações aí para o Focus O Focus não conseguiu pegar o Level 3 Isso complica um pouco a situação dele Tem que dar uma recuada Recuperar um pouco de vida Porque ele acabou de sair meio miado daquele campo E essa briga 42 contra 49 Já vai estourando por aqui Tinker posicionou muito atrás a sua Pocket Factory Mas já está começando a descascar as construções dos Orcs Eu estou sentindo o Lá o Light hoje muito bom Ali no meio do Micro Já perdeu uma Arqueira no meio do jogo Perdeu um Talon ali fora de posição O Lá o Light está começando a esquentar os dedos agora Muito embora agora seja Mais ou menos umas 10, 11 horas da noite Ele está Está meio Desconcentrado Agora é 10 horas da manhã aqui no Brasil E temos o Light Basta com a vida muito baixa Consegue utilizar a poção no último segundo Vai forçando a briga E lá vai Voa, voa Todas essas unidades conseguem pegar o Level 3 Para as duas unidades Demohunter Só que Demohunter está ali Perdidaço Perdidaço está no meio de geral Ele está aguentando O máximo que ele consegue Mas o Staff acaba salvando a pele dele Todas as unidades agora dos Elfos Estão completamente expostas Só tem Beast Master e o Tinker ali para proteger O Tinker ainda tem mana para mais um Pocket Factor Só que ele foi pego Fora de posição Vai conseguir fazer a eliminação Por enquanto ele ainda não conseguiu passar A poçãozinha no último segundo Olha como desliza Olha como ele tenta fugir Vai conseguir a eliminação No entanto o Focus Consegue mandar o Tinker de volta Para a base De volta para a taverna E esse push do Lolite Rendeu um total de Zero vantagens Para os Elfos Só que foi uma jogada Muito bem pensada Pelo Focus Ele rapidamente Puxou os peões Para fazer parte Dessa fight Para ter mais unidade Para prender Ainda mais os heróis E unidades aí dos Elfos Muito bem jogado Aí pelo Focus No entanto é Talons Né meus amigos Talons sempre tem um bom potencial De fazer uma fight Se Focus forçar Alguma fight Meio fora de posição Opa Falando fora de posição Olha esse Tinker Foi pego Mas ele está dentro da base Ele pode recuperar ainda Muita vida No entanto Pressão para cima Para cima das unidades Para cima das construções Primeiro um Elfos Vai acabar caindo O Lolite agora Está em food block Não pode produzir Mais nenhuma unidade Literalmente Está em 50 barra 40 Só que o Taurin Não para de voar Blade Master também Focus Vai tentando correr Correza as unidades E os heróis Continuam voando Ele quer forçar A briga aqui agora O Taurin vai tentando Subir o high ground Conseguiu Agora o Blade Master Está invisível Não está invisível Porque está sendo visto Tem que passar Primeira poção Esse é o tipo de fight Que pode complicar Para o Focus Ele não tem teleporte Mas ainda tem dois scrolls Para forçar a fight Por aqui Tinker Já vai caindo novamente Esse Tinker Não está tendo Uma vida muito fácil Foi contratado Para morrer Só que o Blade Master Está cercado Cerca também Esse Demorote Quem vai cair primeiro O Demorote Está tentando sobreviver O Steffi Acaba salvando O garotão ali no meio O Focus Está quase perdendo O Blade Master Vai acabar caindo Vai demorar muito Mas ele vai cair O Blade Master Ele está no chão No entanto O Focus cobra Vai atrás do Beast Master Mais um BM Está morto por aqui Só sobra Demon Hunter Na composição dos exércitos Aí dos elfos O Focus Vai tentar forçar Para cima do Taurin É o Taurin A última unidade poderosíssima Do exército Aí dos Orcs Continua forçando Vai pagar ou não vai pagar Está ali Do lado da taverna O Blade Master Só estava tomando Uma beirinha Ali nessa sexta-feira E já voltou Já chamaram ele de volta Para o compromisso De assassinar elfos E ele com prazer Chegou por aqui Continua indo Para cima das unidades Só que os Raiders Estão caindo pouco a pouco O Focus Acaba saindo Para cima do Demon Hunter Que está sofrendo Já tem que forçar Mais uma poçãozinha O Taurinzão está ali no meio Não tem mana Mas ele vai passeando Passeio para um lado Passeio para o outro Ele vai querer forçar Para cima de quem? Um Skrull Mantém Todo mundo salvo Vivo Do lado dos Orcs Só que os Orcs ainda estão Uma situação muito boa 43 Supply Vão assassinando Unidade por unidade Agora tenta forçar Para cima do Demon Hunter Novamente O Demon Hunter está pegajoso Demais Está fugindo Está fugindo de tudo Quanto é perigo Hoje por aqui Será que ele consegue Fazer mais uma Mais uma Redinha Vai tentando correr O Demon Hunter Tem até Um coelhinho Trollando O Geral Acaba perdendo O Demon Hunter Tem ali Algumas Talons cruzando o mapa Talvez Dá uma passadinha Do lado da taverna Para comprar A ressurreição De alguém É mano O Lolite Hoje está Perdidaço Trouxe de volta O Demon Hunter Trouxe de volta O Demon Hunter Quer brigar Contra o Blade Master O Blade Master Só tem que fugir Pode perder Mano Essa briga Não acaba Vem Vocês estão Vocês viram Quanto tempo Durou essa briga Foi uns 3 minutos Aqui narrando Sem parar E eu só tanquei Porque hoje É o primeiro jogo Do dia Cara Que isso Cara O Lolite Ele não conseguiu Manter Perdeu 3 heróis Mas Distanciou Focus Mas ele conseguiu Distanciar Focus Por um motivo Apenas Todas As unidades Já estavam Completamente Exaustas Da briga Estavam sem Manas Sem vida Sem nada Então Focus Volta Para a base Recupera Vida Recupera Mana E o próximo Push Vai ser Ainda Forte Para os Ords Vai ter Que levantar Esse Shop Esse Tinker Está Preso Levantou Shop Já Trouxe Ele de Volta Quanto tempo Vai durar Essa fight Agora Acho que Dá muito Tempo Porque o Focus Já está Descascando Essas Moels Pocket Factory Ali no meio Focus Não quer Lutar Com a Pocket Factory Ali Já conseguiu Causar o estrago Que ele gostaria Volta um pouco Tem bastante Gold Pode comprar Alguns Scrolls Não precisa Forçar Nada Ainda Briga de Talon demora Você sabe disso Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Quando você Acha Que Está Acabando Quando você Acha Que os Orcs Estão Ali Quando você Acha Que os Orcs Vão Ter Alguma Chance Aí Os Elfos Levantam Um Boi Nas Alturas Bom item Para o Focus Ele precisa De dano Para matar Rapidamente E Rapidamente Com as Unidades Normais Porque os Heróis Não vão Durar Quase Nada Com Tanto Talon Nas Alturas Estamos Ainda No Primeiro Jogo Deste Dia Temos Dois Campeonatos Para Narrar Temos O Campeonato Da W3 Champions Teremos Também O Campeonato Semanal Da Back To War Crash E Se Duvidar Ainda Vai Ter Um Free For No Meio De Tudo Isso Vai Ter Tempo Não Sei Como É Que Vai Blade Master Está Em Atá Mas Se Tiver A Gente Tá Aí Fazer O Que A Gente Narra Free For All A A Gente Narra Ou Melhor A Gente Fica Desgraçando Free For All Level 4 Para Esse Blade Master Taurenzão Tá Level 4 Aquele Taurenzão De Shockwave Que Dói E Acaba Encontrando Snare Pra Cima De Hunter Pra Evitar Que Mana Burn Não Tem Nada De Cura Do Lado Focus Só Tem Aqueles Scrolls Pra Pro Meio Da Fight Quando Ele Precisar Puxar E Falando De Fight Já E Sai Certo Por Aqui Já Direto Pra Cima Do Tinker Não Deixa Ele Abrir O Segundo Pocket Factory Muito Dano Pra Cima Do Tinker Tinha Acabar Tomando Raid Mais Raid 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 Não Consegue Fugir Vai Conseguir Agora Sim Agora Vai Conseguiu Sair Só Que Agora Estão Conseguindo Olha Os Raiders Indo Pra Cima De Todos Estes Talons Como Estão Os Dois Heróis Só Voando Tinker Acaba Sendo Pego Mais Uma Redinha Tá Preso Ali Consegue Utilizar O Staff Do Último Segundo Lallite Vai Sobrevivendo Ao Tranquilo Barranco Aqui No Meio De Sendo Eliminado Olha O Caos Estabelecido Aqui No Meio Dessa Brincadeira Tem Até Um Blade Master Level 5 Beast Master Acaba Morrendo Agora Quem Vai Ser O Foco Taurin Taurin 5 Ah Meu Amigo Aqui Já Não Tem Muita Coisa Opa O Taurin Tá Sem Vida Mas Acho Que Já Não Tem Mais Unidade Pro Lallite Só Tem Dois Heróis Ali No Se Vazado Porque Tem Muito Slow Tem Muita Unidade Com A Vida Baixa Joga Sai Correndo Salva Este Rider Volta Para Base Recupera A Vida Ou Nem Precisa Compra Alguns Scrolls Aqui Utiliza Força A Próxima Briga E Dale Ó Já Perdeu Todos Os Talons Possíveis Perdeu Mais Já Podemos Declarar Uma Vitória Moral Pelo Lallite Se Vitória Moral Pelo Focus Na Real Se O Lallite Voltar Com Esse Jogo Vai Ser Um Mini Milagre Não Consegue Nem Durar Esse Demon Hunter Vai Tentando Sobreviver No 5 Do Último Segundo Mas Não Aguenta Não Aguenta E O Lallite Já Manda GG É 1 A Zero Focus 1 A Zero Para O Nosso Grande Focus Que Hoje Está Afiado E Quem Não Está Afiado A Lallite Que Sofreu Aí Nessa Primeira Partida Primeiro Mapa Dessa Série Lembrando Que Ainda Tem Repescagem Ainda Teremos A Repescagem Que Será Ainda Hoje Entre Os Perdedores Da Série Entre Focus Lallite E K-Hole Contra Fog Então Mesmo Que Perca Ainda Tem Chance No Campeonato Mas Se Jogar Se Fora Ainda Hoje Que Provavelmente Vai ser O Lallite Hoje Também Precisando Precisando Aquecer Um Pouco Mais Vamos Para o Segundo Jogo Muito Breve T Tire